Bem-vindos ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Nós estamos hoje apresentando o Raio-X do Feminicídio em São Paulo, que é uma realização do nosso núcleo de gênero, que é aqui comandado pela doutora Valéria Scarance, e que tem como foco principal a prevenção dos crimes de feminicídio. Uma boa tarde a todas e todos. Inicialmente, eu gostaria de dizer que esse levantamento foi um levantamento muito criterioso, trabalhoso, cuidadoso, feito pelo Ministério Público, especialmente pela equipe aqui do núcleo de gênero, com a finalidade de entender o feminicídio, entender quais são as vítimas, onde esse crime acontece, quais são as armas utilizadas e a nossa maior inquietação. A lei do Brasil funciona? As medidas protetivas funcionam? A lei de feminicídio é ou não uma lei necessária? Por muito se discutiu se essa lei era necessária, foi feita até uma consulta popular, até que o Senado afastou a possibilidade de revogação dessa lei no final do ano passado. Então, finalidade, entender, diagnosticar, porque nós temos uma grande doença social, que é essa morte de mulheres, uma endemia, um gênero-cídio, para que o Ministério Público, enquanto alguém que pode aplicar remédios, projetos, atuando em parceria com as políticas públicas, também auxilina a transformação dessa realidade. Então, esse é o nosso foco, transformar a realidade. Eu vou expor todos os dados e depois eu me coloco à disposição de todas e todos para as perguntas. Eu trouxe alguns casos específicos, não posso divulgar nomes, mas posso dar exemplos para vocês do que significa, por exemplo, um crime praticado na presença de um filho ou de uma filha, o que é um crime com crueldade, um feminicídio com crueldade, o que é um feminicídio por ato de posse ou de ciúmes. São alguns critérios que nós utilizamos. Anônima. Então, denúncia, aquela acusação que o promotor faz perante um juiz. Nós começamos com esse levantamento, no ano passado, conseguindo critérios, homicídio e vítima mulher. Fizemos uma triagem para identificar se eram casos ou não de feminicídio, que é uma morte praticada, um assassinato da mulher por ser mulher. Em seguida, resultaram aproximadamente 400 casos e desses 400 casos, a pesquisa foi baseada em 364 casos, que eram feminicídios típicos. Ainda que, na acusação do promotor, não estivesse referido expressamente o artigo de lei. Então, fizemos uma análise qualitativa e quantitativa. Demos caso a caso, acusação por acusação, para chegar à conclusão, se aquele caso era ou não um hipótese de feminicídio. Então, um assassinato de mulher por ser mulher. Em regra, os resultados apontaram para autores homens e vítimas mulheres. Encontramos dois casos só nesse montante de mulheres em relação homoafetiva, que é uma hipótese abrangida pela lei Maria da Penha. Em um desses casos, era uma relação de afeto unilateral, ou seja, era uma paixão, nem sei se a palavra é correta, mas era um sentimento de afeto não correspondido. Então, uma mulher passou a perseguir uma colega de trabalho diante a sua recusa de manter relacionamento e tentou matá-la. O segundo caso, tentou. Ah, uma outra observação importante. Nós consideramos nesse levantamento feminicídios tentados e consumados. Então, são homicídios contra mulheres em razão do gênero ou por serem mulheres tentados e consumados. qual é a finalidade desse raio-x do feminicídio? Na verdade, nós, o Ministério Público do Crono de Gênero, nós queremos entregar assim, esse trabalho, uma colaboração para a sociedade, um trabalho para a sociedade. É um trabalho científico, é um trabalho feito com muito cuidado, com uma base de dados muito ampla, mas não é um trabalho doutrinário. O que nós estamos querendo demonstrar é o seguinte. Primeiro, a atuação das autoridades e as políticas públicas devem ser direcionadas específicas para o feminicídio. A proteção, por exemplo, da mulher deve ir ao seu local de trabalho, deve compreender as situações de dia. Se vocês repararem dos casos de mortes, algumas mulheres só tinham sufrido apenas ameaças. Não se pode desconsiderar a gravidade de uma ameaça. Não se pode olhar para o perfil do agressor e não proteger a vítima. Mas, por outro lado, nós podemos dizer o seguinte, que tendo em vista o grande número de medidas protetivas que são requeridas, que são concedidas no nosso país, os boletins de ocorrência registrados, que quando a mulher tem uma iniciativa, quando de alguma forma ela se opõe àquela agressão, essa conduta pode evitar a morte. A lei Maria da Penha funciona. Ela só precisa sair da estante. Ela precisa ser uma realidade do nosso país. Vamos lá. Obrigada.